Vem aí! Nos dias 20, 21 e 22 de março de 2020 às 19h30, um grande avivamento espiritual. O poder de Deus gera alegria espiritual. Igreja do Evangelho Quadrangular no Espírito Santo do Turvo São Paulo. Pastora Fátima Claro. Preletores no dia 20. Evangelista Douglas Alencar e cantor Arthur Dequeschi. Se você creu verdadeiramente nele, quando você abrir os teus olhos, você verá o que Lázaro viu. Jesus na tua frente. No dia 21, presbítero Reinaldo Ferreira. Deus não te chamou simplesmente para você ficar aí reclamando de dor nas costas, dor na perna. Não, Deus te chamou para uma grande obra e de pregar o Evangelho a toda criatura. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É assim que o Senhor diz. Dia 22, pastor Enéas Ricardo. Quem está em Deus tem provisão. Aleluia. É o ministro do milagre da provisão sobre a tua vida nesta noite. Se estava faltando alguma coisa e Deus entrar, a provisão chega. Rua Henrique Curumbaba, número 262. A Viva Espírito Santo. Você não pode ficar de fora. A Viva Espírito Santo. A Viva Espírito Santo. A Viva Espírito Santo.